Na semana passada, a gente ouviu a Bruna como ter a esperança dentro de casa, que a gente às vezes tira a casa de colocar Deus dentro do nosso lar mesmo, entender aquilo como um lar, não um dormitório, mas viver a casa mesmo como um lugar de Deus. E hoje nós vamos falar de como viver a esperança no trabalho, no trabalho. Quantos aqui trabalham todos os dias? Pode ser trabalho remunerado ou não remunerado? Meu irmão, todo mundo trabalhador, parabéns, glória a Deus, todo mundo trabalha, mesmo que seja não remunerado ou remunerado. Pensa comigo, para quem trabalha fora de casa ou em home office, se você trabalha oito horas por dia, gente, uma parte considerável do seu dia são gastos com trabalho. Você trabalha oito horas por dia, mas a gente precisa contar aquele tempo que você está se arrumando, que você está tomando banho, que você toma um café, aquele momento que você está no transcall, né? Algumas pessoas ficam duas horas e meia dentro de um ônibus, às vezes três horas. Então, cara, é muito tempo da sua vida com trabalho. Então, eu queria te dizer, você está dedicando grande parte da sua vida nisso. Agora, se você não está vivendo de forma esperançosa no trabalho, você está fazendo coisa errada. Se você está vendo o trabalho como aquele negócio, aquela carga, aquilo, e não está levando Cristo para o seu trabalho, você está fazendo tudo errado. Tudo errado. Você precisa viver na prática a esperança no seu trabalho também. E é muito legal a gente conversar sobre isso, porque o trabalho não é só aquele serviço remunerado, né? Não é só quem trabalha fora de casa que é um trabalho. Todo esforço que se faz, todo empenho para a construção de algo é um trabalho. Então, aquelas pessoas que não trabalham fora de casa, que trabalham dentro de casa, cuidando de criança, lavando roupa, eu, neste momento, estou nesse trabalho não remunerado. Para eu explicar para minha filha que o que eu faço é trabalho, minha gente, que a gente que é adulta, é difícil entender, você imagina uma criança. Ela, mamãe, mas eu quero meu bebê Alive. Como que você tem um trabalho que não tem dinheiro e vai me dar um bebê Alive? Aí eu falei, então, né? Alguém podia me remunerar aí, estava aberto aí para remuneração, mas ela, aí eu falei assim, mas o seu pai, ele trabalha e ele tem um dinheiro. Aí ela falou, mas você também não trabalha? Eu falei, eu trabalho, mas eu não tenho dinheiro. Eu cuido de vocês, faço comida, fico o dia inteiro por demanda de criança, gente. Essa é a verdade. É o dia inteiro no meu ouvido uma criança pedindo alguma coisa. Aí, ela não consegue entender. Mas eu acho que a gente também precisa ter isso na cabeça, que o trabalho não é só aquilo que você sai de casa para fazer. Quando você está em casa, você também está trabalhando. Então, isso você precisa, nem que seja só isso que você sai daqui na cabeça, sabe? Mas saia com isso na sua cabeça, que você que trabalha dentro de casa, você está trabalhando também. Um trabalho lindo, gente. Aqui, me diz uma coisa, se você não dedicasse mães e pais que estão dentro de casa trabalhando, dedicando a sua criação de filhos, quem ia cuidar desses filhos? Quem? Me conta. Deus quis que dois homens, um homem e uma mulher se unissem e gerasse uma criança. Aí ele fala, ah, então tá, jogou no mundo, deixa aí que o mundo cria. Não, gente, ele deu papel para você fazer isso, para o pai e para a mãe. É um papel. Ele falou, olha, ele não criou tudo e falou, cuida? Ele criou, deixou aí para você, agora falou, cuida. O filho é a mesma coisa, a casa é a mesma coisa. É ele que te dá isso, você precisa cuidar desse lar também. Cuidar desse espaço. Por isso que você precisa viver ele de forma que traga esperança para a sua vida. Senão você vai viver com aquele peso, achando que você está fazendo, não está prestando, sacou? Então, a primeira coisa que você precisa entender para viver a esperança no trabalho, é que você é um discípulo de Jesus. Se você tiver um papel, anote isso. Primeira coisa, para você entender e viver a esperança no seu trabalho é entender isso. Você é um discípulo de Jesus. E o que é ser um discípulo de Jesus? Parecido com Jesus. Uma igreja verdadeira é uma comunidade de discípulos. E a gente não está aqui para ser igual a Léo, para ser igual o Cícero, para ser igual o Diego tocando, para ser igual a Elô cantando, a gente está aqui para ser parecido com Jesus. E a gente acredita que eles serão parecidos com Jesus também. Então, é isso que é ser discípulo. Amém, Heloísa? Amém, Heloísa. O discípulo é aquela pessoa que decide confiar e seguir a Cristo e ser parecido com Ele mesmo. Os cristãos são isso, gente. Os cristãos são aquelas pessoas que se parecem com Jesus. Estão dedicados a ser cada vez mais parecidos com Ele, caminhando para isso, sabe? Então, a questão aqui não é se você se sente realizado no seu trabalho ou não. Não é isso. A questão é como você age como autêntico discípulo de Jesus lá onde você está. Não tem a ver com os cargos que você tem, com o dinheiro que você está ganhando lá, se esse trabalho está se realizando ou não. Mas é como você tem sido nesse trabalho. Você tem sido discípulo de Jesus lá também? Você tem agido da forma que o Jesus agiria no seu trabalho? É isso que você está fazendo? Não é ou você está lutando para ser alguma coisa com as suas forças sozinho? A gente precisa entender que, não importa o seu trabalho, seja lavar vasilha, cuidar de criança, dirigir uma empresa, você precisa ter as características de Jesus nesse lugar. Seja em casa, seja na empresa, as características de Jesus precisam estar presentes no seu trabalho. Amém? Amém? Jesus não te prometeu colocar nos mais altos cargos do governo ou de alguma empresa, nem ter os maiores salários. Em nenhum momento ele faz essa promessa para você, gente. Se você está lendo isso na sua Bíblia, você deve ter escrito a caneta. Porque não é isso. Você não foi chamado para isso. Ele não te chamou para isso. Tem pessoas que vão ter altos cargos, é claro. Tem pessoas que vão ter altos salários? Sim, sim. Mas ele não te prometeu isso. Ele quer só que você seja parecido com ele. E onde você estiver, você vive uma vida plena, que só ele pode oferecer. Essa paz, que só ele pode oferecer. Esse sustento, que não vem das suas mãos, que só ele pode oferecer. É isso que é ser discípulo de Jesus. O Dallas Willard diz uma coisa muito legal. Dallas Willard. Eu falei rápido, ficou parecendo um nome doido. Dallas Willard. Gente, leiam. Esse cara é maravilhoso. Você não vai achar ele mais para comprar em lugares mais, porque não estão mais publicando. Então, boa sorte em encontrar o PDF dele, mas leiam tudo o que ele escreve, que ele é muito bom. Os discípulos de Jesus não são apenas pessoas que professam certas visões, mas são aquelas pessoas que aplicam crescente compreensão do reino dos céus a todos os aspectos da sua vida. É isso. É isso que é ser discípulo de Jesus. É você que é o preender, o que é o reino de Deus, e aplicar em todas as esferas da sua vida. Seja ela dentro da sua casa, no seu trabalho. É isso que é ser um discípulo de Cristo. Lá em Filipenses 2, 14 e 15, está escrito assim, Façam tudo sem queixas nem discussões para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus e culpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Nosso trabalho, gente, não se resuma ao que fazemos, mas em quem nos tornamos. Nosso produto final será sempre aquele coração rendido a Cristo. Você precisa saber disso. Sair daqui entendendo isso. Você não é o que você faz. Você não é o que você faz, mas é o que você se torna. Nós temos que ser intencionais em tudo, gente. Nós somos diferentes, nós somos cristãos. Todos os nossos passos precisam ser intencionais. No trabalho não vai ser diferente. Nós temos que levar a intencionalidade para aquele lugar também. O segundo ponto. Nós fomos criados para o trabalho. Tem uma ideia, né? Que quando a gente lê Gênesis, e aí depois do pecado, ó, agora você vai trabalhar pra caramba, e você vai sofrer muito, vai ter muito suor, aí a galera já começou a acreditar que trabalho é maldição. Gente, trabalho é bênção. Trabalho é bênção. Se você enxerga trabalho como maldição, você está vendo uma forma pagã de ver o trabalho, sabe? Depois de sermos criados, nós recebemos uma tarefa, que é cuidar da criação. Como é que você cuida da criação sem trabalhar? Não é descansando que você cuida da criação. É trabalhando. É preciso ver o trabalho como ele é. Não é maldição. Gente, o primeiro relato que a gente vê na Bíblia é de um trabalho incrível. Um trabalho incrível. De um Deus que criou tudo. Você não quer ser igual a ele? Trabalhe também. É um trabalho glorioso. Ele descansou também, mas ele trabalhou. Então você precisa entender isso. Que o trabalho não é aquele lugar que você está lá, ah, de novo, mais um dia. Não tem aquela segunda-feira? Que lá vai, mais uma segunda. O corpo até faz aquele negócio assim, que desanima. Cara, não. Segunda-feira, vamos lá trabalhar, porque tudo que eu faço é pra honra e glória de Deus. Amém? Sua segunda-feira vai ser diferente? Você vai levar esperança? Eu acredito. A segunda-feira é difícil, gente. Acordar de manhã é difícil. Se eu pudesse trabalhar fora, eu queria trabalhar só depois do meio-dia. Mas não é assim que funciona a vida. Então você precisa entender que o trabalho não é fruto da queda. Não é fruto da queda. Os mons beneditinos, eles têm um lema que chama Ora et labora. Eu espero estar falando mais ou menos certo, porque é latim, né? Elias. Me corri se eu estiver falando errado. O que quer dizer Ora et labora? Quer dizer trabalhar e orar. Os mons beneditinos, eles têm uma regra de vida bem simples, onde o trabalho, ele é visto como uma oração a Deus. E que a oração é vista como um tipo de trabalho. Por conta da exploração do trabalho, do sistema que a gente vive hoje, nós temos uma tendência muito grande a ver com maldição. E que a gente imagina que no paraíso, quando a gente for para o céu, o paraíso a gente vai ficar lá só deitado, para sempre descansando, cantando com os anjos. Gente, isso é uma visão pagã do trabalho. Você precisa mudar essa visão que você tem. O trabalho não é ruim. O trabalho não é impuro. Temos um Deus que trabalha. Ele está executando uma grande obra na Terra. Então, nós temos que ser parecidos com Ele. Nós somos obreiros de Cristo. Nós somos filhos de um Deus trabalhador. Um Deus que trabalha. Ele está trabalhando nesse momento. Você pode ter certeza. Ele está o tempo inteiro trabalhando. Então, por que para a gente vai ser diferente? O Tim Keller, ele fala que todo trabalho é uma forma de amar a Deus. Que nos salvou gratuitamente. e é também uma forma de amar o próximo. Todo trabalho é uma forma de amar a Deus. Que nos salvou gratuitamente e é uma forma também de amar o próximo. Em outros países, mais nas gringas, o culto a Deus é chamado de service. Não sei se vocês já perceberam assim, ah, service lá hoje. Tem gente até que fala, né? Aí um povo traz para o Brasil também. Mas assim, só porque é inglês. Mas o significado é muito importante. Porque é justamente um serviço. Um trabalho. Isso que a gente está fazendo, sabe? É isso que nos lembra que nosso trabalho também é um culto a Deus. Quem está no café, está trabalhando e está cultuando. A Deus também. Então, nosso trabalho, a gente precisa enxergar ela dessa forma. Se o que nos move é a autorealização e o dinheiro, nós acabamos sendo o senhor do nosso próprio tempo. Na nossa própria vida. Então, isso está errado. Você precisa entender que você não é o seu senhor. Não é você que controla isso, sabe? Porém, nós precisamos ver o nosso trabalho como uma forma de imitar a Cristo e louvar seu nome. Então, é um lugar de missão. O senhor está vendo cada esforço que é feito ali naquele lugar. Amém? E, por fim, eu quero que você grave uma coisa. Todo trabalho é um lugar de missão. Está aí uma bomba. Todo trabalho é um lugar de missão. Em Colossenses 3, 23, está escrito No reino de Deus, no reino de Cristo, todo cristão é um missionário em tempo integral. Todo cristão. Tudo em nossas vidas é espaço de missão, de louvor a Deus e de cumprir o chamado. Gente, você é um representante de Cristo aonde quer que você esteja. na contabilidade, na faculdade, se você é professor, na escola que você dá aula, onde você estiver. Deus está levando leite para a casa das pessoas usando os vaqueiros. Deus está escutando pessoas por meio de psicólogos. Deus está cuidando dos nossos olhos por meio de artistas. Nós temos crianças, nós chegamos até a vida adulta porque alguém cuidou de nós. Alguém decidiu se dedicar e cuidar de nós para que sobrevivermos, estarmos adultos e vivermos. Não é tipo assim, a gente enxergar os nossos filhos, ah, estou cuidando dele aí para ele trabalhar e trazer dinheiro para casa. Não. Você já entenda que desde o nascimento você já está trabalhando. Isso é um trabalho também. Você precisa, antes e depois de cada tarefa, agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Orar antes e depois do trabalho. Você tem feito isso? Você ora quando você está indo ou você vai xingando já o universo? Perdi o ônibus. Esse trânsito. Cara, agradecer a Deus. Agradecer a Deus na chegada, na saída do seu trabalho, entendendo que ali você é um missionário também. Uma senhora muito sábia escreveu na cozinha da sua casa, em cima da pia, culto aqui três vezes ao dia. Você imagina que lavar a vasilha é um culto a Deus? É, cara. Quer o que você faça? Não é? Quer com mais e quer beber mais, faça tudo para a glória de Deus? Você precisa lavar a vasilha entendendo que ali o Senhor está presente, que você está cultuando a Ele também. Então, se você tem uma preguiça terrível de lavar a vasilha, faça essa plaquinha. Culto aqui. Às vezes não é três vezes ao dia, às vezes é uma vez só à noite ou uma vez por semana, não sei qual é a sua realidade. Não sei qual é a sua realidade, a minha realidade, acho que não é três vezes não, acho que é uma. Mas escreve para você lembrar que isso também é um culto. É um culto a Deus. Lava a vasilha é um culto. Eu acho que foi o Spurgeon que disse uma vez que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Não tem saída, gente. Ou você é um missionário ou você não é um cristão. Porque todo cristão é missionário. Todo cristão está trabalhando o tempo inteiro e é missionário. Você não precisa estar em alguma missão específica, numa base missionária para ser missionário. Você precisa ser missionário onde você está também, na sua arte, ouvindo as pessoas lá, sendo psicólogo. sendo professor de ensino médio, minha gente, mexendo com adolescente. Você é um grande missionário. Eu sei que é difícil ser professor de ensino médio, mas ali você é chamado por Deus para ser um missionário ali também. Então, lembre-te disso. Todo cristão é um missionário ou é um impostor. Então, eu espero que você não seja um impostor ou uma impostora, mas que você seja um missionário ou uma missionária. Missão não se faz trabalhando só na missão, entregando panfleto todo dia. Se você é cristão, você é uma missão. Então, onde quer que você esteja, faça tudo para a glória de Deus. Sabe uma coisa muito interessante aqui? Você precisa entender que Deus, o tempo inteiro na Bíblia, a gente lê que você precisa trabalhar para sustentar, né? O tempo inteiro fala, ó, o homem é digno do seu trabalho, o homem é digno do seu salário. Deus deu essa ordem de que sim, o homem precisa trabalhar. Ele manda você trabalhar, mas eu quero te dizer que ele não quer que você confie e se limite aos resultados do seu trabalho. Porque o sustento quem traz é Deus e não é o seu trabalho. Então, se você está achando que o sustento vai vir pelas suas próprias forças, você está vendo errado. É uma visão errada do seu trabalho. Porque quem sustenta é Deus. É dele que vem isso. Não é das suas próprias forças. Ele não quer que você se ache. Ah, eu estou trabalhando aqui, eu mereci. Eu mereci esse salário. Vou te dizer que tudo é dele. E se ele não quiser, ele não te sustenta, gente. Ele não te sustenta. Mas ele quer te sustentar através da sua vida no trabalho. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia um setinela. Inútil será você levantar da madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados enquanto dorme. Então, não adianta você ficar trabalhando 24 horas por dia. Se o Senhor não edificar o seu lar, se o Senhor não for o seu sustento, você não vai ter. Em vão, trabalha ou vigia, gente. Se o Senhor não estiver lá. Entenda isso. Ao mesmo tempo que o Senhor manda você trabalhar, ele não quer que você confie em você. Ele quer que você entenda que o Senhor é ele. Você está abaixo do Senhor e o de Cristo. Não é pelas suas forças, é pela força de Cristo. É só ele que te dá a força, é ele que te sustenta. Então, viva a esperança no seu trabalho. Viva o seu trabalho de uma outra forma. Enxergue ele como uma bênção, não como uma maldição. Enxergue ele como um chamado. Você é um missionário. Está comissionado lá onde você está. Você está ouvindo pessoas o dia inteiro? Amém! Glória a Deus! Você está sendo ouvido de Deus ali. Deus está te usando. Você constrói roupas para pessoas, desenha roupas. lindo, gente! Você está pensando na estética das vestes. Deus se alegra com a beleza. Você é artista pinta quadros? Glória a Deus! Glória a Deus! Você é missionário no lugar onde você está. Como você tem visto o seu trabalho? Queria que você pensasse sobre isso. Você tem visto o seu trabalho como uma visão espiritual? Ao qual Deus está te convidando? ou apenas uma forma de ganhar dinheiro? Eu quero orar por você. Que a partir daqui você começa a ver o próprio trabalho como lugar onde Deus também governa. Ele não governa aqui somente quando você está na igreja. Lá no seu trabalho Ele também governa. Lá na sua casa Ele também governa. Ele precisa governar todas as esferas da sua vida. Eu gostaria de convidar você a ficar em pé. Eu quero orar por você. Eu quero orar que a partir de hoje o seu trabalho seja um lugar de esperança. Um lugar de esperança. Um lugar em que Deus esteja presente. Que você pare de ver de forma pagã esse lugar. Pare de ver que é você que trabalha e você tem todo esse salário porque você é muito bom e você não é bom. Você precisa entender onde Deus está nesse lugar. Amém? Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Senhor Deus que o que hoje ouvimos aqui vai fazer morada em nosso coração e que a partir de hoje consigamos ver o trabalho da forma que o Senhor quer que vejamos. Que o nosso trabalho seja para a glória do Senhor. Que o nosso dinheiro não venha ser o nosso Senhor. Ou mesmo que eu não seja o Senhor da minha vida. mas que a nossa vida venha estar sobre o Seu Senhorio na certeza que estaremos mais pertos de Ti e que não seja pela força dos nossos braços que entendamos que o Senhor é que nos sustenta. É do Senhor que vem a provisão porque tudo é Teu. Nosso trabalho, nossa casa nos ajude a sermos trabalhadores fiéis à Tua vontade, Pai. Nos ajude, Senhor. Glória a Deus. gente, eu queria ler uma oração para vocês para a gente finalizar que os meninos vão cantar agora e eu vou mandar no grupo do WhatsApp mas chama Oração para o Trabalho. É uma oração linda, uma oração linda e que, se possível, todos os dias, amanhã, se você trabalha de manhã, se você trabalha à tarde, se você puder fazer essa oração, eu tenho certeza que você vai se lembrar quem é o Senhor do seu trabalho e qual é o seu chamado ali. Presta atenção nessa oração. Deus, Todo-Poderoso, obrigado por me dar uma nova vida em Jesus Cristo e nessa vida poder encontrar sentido para minhas ações. Peço-vos que me encha de alegria e vigor ao poder te servir por meio do trabalho, que este trabalho seja útil e que, à medida que me canse, Teu Espírito me renove. À medida que construo e edifico, eu seja restaurado e edificado pelo Teu Espírito. Traga em mim a bondade e o amor de Jesus para que em tudo o que fizer honre o Teu santo nome. Faz-me, servite na fé e na obediência a Cristo, servindo-os aos meus companheiros de trabalho, na obediência aos meus líderes para que eu possa sempre viver para a Tua glória. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Que essa seja a sua oração no caminho do trabalho, que você enxergue de forma diferente o seu trabalho. Amém? Amém? Amém.